Olá famílias, crianças, jovens, nossos alunos, essa mensagem é dirigida especialmente a vocês. Eu vim hoje para dizer primeiro obrigado, porque nós estamos ansiosos esperando por vocês e pela vida que nossa escola ganha quando vocês estão aqui conosco. Obrigado por terem mais uma vez escolhido o Santa Úrsula para ser a extensão da casa de vocês. Eu sei quanto vocês gostam da escola, quanto vocês se sentem bem aqui, então por isso eu venho dizer hoje que a nossa escola só ganha vida e ela só se torna uma escola quando vocês estão aqui conosco. Por isso é muito especial começar um novo ano letivo e nós estamos muito felizes e muito gratos por tê-los novamente em 2023. Enquanto vocês descansavam, e é muito merecido porque vocês se esforçaram ao longo do ano passado, nós estávamos aqui preparando nossa casa para recebê-los de volta. Quando vocês terminaram o ano, estavam saindo, terminando as aulas, as equipes de manutenção já entravam com as obras que a escola tem todo ano para recebê-los sempre nas melhores condições, com conforto, para que a gente possa sempre executar o nosso projeto pedagógico nas melhores condições de estrutura, no melhor campo de Ribeirão Preto. O Santa Úrsula é uma grande cidade e é assim com esse carinho que nós tratamos a nossa escola. Há uma novidade muito interessante para vocês, alunos do Fundamental Anos Iniciais, principalmente. As mochilas de vocês não mais farão barulho quando vocês andarem com elas pelo piso do corredor. Todo o piso foi renovado nos dois prédios, no Fundamental Anos Iniciais e também no Fundamental Anos Finais. Além disso, nós fizemos um grande trabalho de pintura, de reparos, de manutenção de jardins, concluímos o projeto de renovação do sistema de segurança do colégio, com a instalação de câmeras modernas, a nossa central de monitoramento que passa a funcionar ao longo de todo o período em que nós temos os alunos aqui na escola e que nos dá muito mais conforto e muito mais eficiência nesses processos de segurança aqui na escola. E não são só reparos e melhorias e ampliações no prédio que o Santa Úrsula faz quando vocês saem de férias. O mais importante para nós é cuidar de vidas. Então, os professores de vocês, as pessoas que estão com vocês ao longo de todo o ano, também estiveram aqui nesse período de férias, na semana pedagógica, em momentos, em dias de muito aprendizado, de muito estudo, de atualizações que vocês encontrarão agora na sala de aula. Assim como nós, eu imagino que vocês estão muito ansiosos pela chegada da segunda-feira, o dia em que nós nos encontraremos de volta aqui na escola. Por isso, algumas coisas são muito importantes. Durma mais cedo, arrume seus materiais com antecedência, venha para a escola bem para reencontrar a sua escola, os seus amigos, os seus professores. Importante um recado para os pais. Na segunda-feira, nós temos uma comunidade, muitos pais novos, que passam a fazer parte da nossa família em 2023, que estão conhecendo o nosso campus, que estão vindo para a escola pela primeira vez. Então, é natural que nesses primeiros dias, na segunda-feira, na primeira semana, haja mais trânsito nas ruas internas da escola, no entorno da escola. Por isso, você também precisa se preparar. Precisa estar consciente de que este momento de chegada demanda uma atenção redobrada de todos nós. Venha para a escola mais cedo. E os alunos mais velhos, que já conhecem toda a dinâmica da escola, que têm mais independência, mais autonomia, fica aqui o meu apelo e o meu pedido aos alunos e às famílias. Especialmente no fundamental Anos Finais, que é um segmento em que já não há necessidade da família entrar e acompanhar o aluno à sala de aula. Façam o seu desembarque nos primeiros dias de maneira mais rápida. Nem é necessário entrar nas ruas internas da escola. As portarias são muito acessíveis aqui no colégio. Nessa primeira semana, em especial, é importante priorizar as crianças menores, que ainda dependem do adulto, para encontrar a sala de aula, para esse deslocamento, porque tem menos autonomia, para que a gente possa iniciar a nossa jornada em 2023 com muita tranquilidade e muita paz. Não por acaso, esse vídeo chega hoje a vocês, famílias, 27 de janeiro, dia de Santa Ângela, nossa fundadora. A Santa Ângela que nós pediremos intercessão, que ela rogue por todos nós, para que esse ano seja tão bom quanto 2022. Para que Deus possa nos abençoar, por intermédio, pelas mãos de Santa Ângela, que olha por nós, para que nós tenhamos um ano de muita paz, de muita aprendizagem e, principalmente, de muita alegria, de muita felicidade neste solo sagrado, que é a nossa casa comum, o Colégio Santa Úrsula. Eu me despeço de vocês com um até breve e com um coração cheio de alegria por reencontrá-los na segunda-feira, aqui na nossa escola. Até lá! Legenda Adriana Zanotto